Olá pessoal aqui é o Elton e hoje eu estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no sonquinho novamente e dessa vez a gente vai jogar com núcleos eu sei que tem ali essa boquinha mas eu vou jogar com núcleos porque a gente precisa de algumas focas e foca só com núcleos né para poder melhorar aqui a gente também precisa melhorar alguns alguns negócios aqui para poder seguir diamante para poder completar daqui né e assim virar um novo personagem também nós vai testar aí esse vezes 10 que a gente liberou né mas galera não se já se inscreve no canal tá deixa o like show quando está chegando inscrito também segue lá no Instagram que vai estar aí na descrição do vídeo e se inscreve nos meus outros canais que também vai estar aí na descrição do vídeo show vamos lá então jogar com núcleos na neve não joguei ainda com núcleos na neve fica até meu nome e já tá aqui então味 Insta agora botar Hitchett nesse vídeo pé olha suta da hora bom vamos lá então vou seguir pegando aqui� um~~owowwelo czy 10x10 é bueno e raçao já tá em 11 mil 30 mil né um 3 mil né um caso tá a gente tem algumas missões aqui pra cumprir nossa eu acho que vai ser fácil passar o funk clássico porque essa não vai subir de nível nem sair mas chega lá e vai andando só um pouco quando não estiver com nível assim bem muito bom tá bom eu prefiro esperar ainda um pouco na hora de chegar o outro transfunguinho aqui vai ter outros brigadores aí ó eu falei que tinha outro não teve uma menção tá passando nesse até se eu posso colocar o arrancado mas eu não vou ok não quero lutar com ninguém por enquanto nossa mais um minuto com preclamação aqui e aqui beleza certeza vamos lá eu quero que jogar com o noco não atrapalha aqui não é mal acho que nem aqui 100 mil já vamos lá picar essas moedas aqui nossa senhora quase que eu morro quase que eu morro não tá no aleatório nossa senhora eu perdi o recorde meu irmão um pouco aqui, e aqui, ó, tá, vamos lá, vamos embora, vou usar, ó, acelera aqui, ó, o macaco é né de novo, e pôr e eu preciso complicar de só nze, hã, velho, droga eu põe dois velho, eu mesmo não comprei um do little molos, né, ok a maior coisa é o multiplicar as focas é isso que eu escolhi ele e vamos ver 10 todos é de vinte e cinco mil eu vinte e cinco mil e vinte e cinco diamantes deixa eu ver aqui o que que tem para o Pão imã do Nuggets, beleza vamos lá então agora vou tentar com a transmissão aqui do roly e colete poderes, bom aqui eu já comprei duas vezes, comprei aquela ali nossa 10 poderes, você tá aí do outro, acho que é decorrer de outras corridas né porque 10 em uma partir daí eu acho bem difícil, vamos lá, ó três poderes nós conseguiu, talvez vinte ó, ele deveria ter pegado ali, beleza ele já tá no 40 mil tá duplicado por vezes vinte, mas é só ele, vamos lá, esse aqui que eu vou completar o novo episódio, nossa, amanhã vai completar o décimo episódio, eu acho, das minhas contas, eu pensei que é o décimo episódio, eu tô falando que amanhã vai completar o décimo episódio ok, nossa, pensei que eu ia morrer, ok, perdi um pouco de moeda, mas tudo bem vou continuar aqui, vamos continuar aqui, opa, quase que cedo ok, ok, mais um pouquinho, e eu vou no meio mesmo ok, ó, ficando ali algumas moedas, vai ajudar nada, e, boa, e, deixa eu ver, boa, e, agora, fiz um pouquinho mais, tudo bem, ok, ok, ó, calma, calma, ai, pego aqui, poder, falta mais dois, ok, calma, 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 opa, e, pega aqui, bota vezes vinte, é só ele, ok, vamos lá, pega aqui, pega aqui, pega aqui, e aqui, boa, muito bom, muito bom, e, vou sentir cinquenta mil, ai, vou fazer acelerador aqui, cobrir a missão, opa, ok, pega aqui, cento e setenta e dois mil, vai fazer régua, só, só porque ia fazer recorde, nossa senhora, só porque ia fazer recorde, galera, ai, 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 nossa, trinta e quatro focas, não ia fazer recorde, é só com cento e oitenta e quatro mil que faz recorde, tá pegando aqui, e vamos, nossa, quarenta mil, vai, deve dar bastante, né, é, não, tá, deixa eu ver aqui, quarenta mil de novo, sete, eu não entendo, então aqui, aqui, aqui eu tenho, ó, dou um cinco, que fica seis, aqui, vai impedir oito aqui, opa, aqui vai impedir cinco, beleza, agora sim, precisa dos pinguins, dois, então eu volto com a M, vou melhorar escudo, isso, bom, agora só vou ter esse aqui, quarenta mil de novo, ou oito, negócio desses, vai meio aí, chumaria, tá, é, deve tá acabando, né, ó, mais um pouco, né, chega no, no nível 11, e a gente libera esse aqui, ó, do Tails, aí a gente vai ter o Tails, né, depois que liberar esse aqui, que já falta pouco, acho que só vai ter essas três construções aqui, essa daqui tá cara, né, quarenta, né, eu tenho essa daqui que é cinquenta, ó, e tá, é tudo, eu vou perder essa daqui, a luzinha mesmo, tá, vai depois esse, e esse, e aí a gente, zera esse aqui, vai do Tails, depois do Jacaré, do Shadow, e do, esse aqui, né, ok, eu vou voltar aqui pro DG, é só fazer isso, foi o vídeo, tá, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostam, deixa o like, se inscreve no canal, e tchau, 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 t